Só em São Paulo, as estimativas apontam 17 mil pessoas vivendo sem endereço fixo. Número maior que a população de muitas cidades do país. E nos últimos anos, famílias inteiras foram morar nas ruas. Vista de cima, a cidade grande parece uma só. Um vai e vem interminável. Mas daqui de baixo, mais perto, é possível ver uma outra metrópole. Com puxadinhos, barracos de lona, papelão e cobertores. Gente como seu Marcos, um ex-lavrador que perdeu o sustento no sítio e há quase 10 anos foi parar no olho da rua. Para manter a cabeça ocupada e o mínimo de renda, faz arranjos de plantas naturais em sapatos velhos, encontrados no lixo. A arte, ela te leva para outro espaço. Esqueça das dificuldades. Em 2000, foi feita uma pesquisa do censo e naquela época os pesquisadores já comprovavam a existência de 8 mil moradores de rua só na cidade de São Paulo. Hoje, esse número já está beirando 17 mil. Só nessa calçada aqui, ó, essa é a casinha improvisada do seu Marcos, onde ele vive sozinho. Mas todos esses cobertores aqui são famílias inteiras que chegaram na rua, muitas delas muito recentemente. Depois que o barraco onde morava com o marido dos três filhos pegou fogo, Michele passou a morar na rua. Acho que tudo aqui para nós é difícil. Aqui para a gente, a gente dorme com um olho aberto e o outro fechado. A família já tinha vivido em pequenos barracos, mas assim, exposta ao relento e tudo quanto é tipo de perigo, é a primeira vez. Uma vez a gente estava aqui dormindo e passou um pessoal de carro com aquelas arminhas de bolinha e atiraram na gente. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Picada, o IPEA, já seriam mais de 100 mil pessoas morando nas ruas do país. O último levantamento, feito em 2015 por essa pesquisadora da FIP, revelou que o número de recém-chegados cresce em média 4% ao ano na maior cidade do país. A taxa de crescimento dessa população, ela está bem superior à taxa de crescimento dos paulistanos. Esse crescimento exige como contrapartida um aumento de serviços e de atenção a essa população. Mas em tempos de crise, a rua anda disputada. E por famílias inteiras, como a da Juliana, que antes ganhavam o apoio e a ajuda dos parentes. Eu tinha tudo indo na minha casa. Tinha fogão, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas. Passou um mês vivendo na rua. O que que tem de mais difícil? Ah, fome, frio, quando chove. Até conseguir uma vaga nesse abrigo de São Paulo, um dos poucos a receber e manter famílias unidas. Um passo, um degrau de cada vez rumo à autonomia. Normalmente, voltar para casa não é tão simples assim. Por isso, locais como esse de transição são indispensáveis. Aqui, cada número, cada quarto pertence temporariamente a uma família. E são muitas. Hoje, por exemplo, lotação completa. Um pequeno condomínio de pessoas que um dia, logo ali, tiveram uma casa inteira só delas. Hoje, a ONG acolhe 44 famílias, mais de 200 pessoas. Seguir regras faz parte da rotina. É indispensável para a ordem. Auxilia na reintegração social. As regras de convivência do espaço são praticamente as mesmas do dia a dia de qualquer cidadão. De um condomínio normal. De um condomínio normal. Aqui, as famílias precisam ter renda. E aos poucos, com auxílio e acompanhamento, vão reconquistando a própria autonomia. Trabalham, né? Poupam o seu dinheirinho. Aproveitam essa oportunidade para poupar o seu dinheiro, para futuramente conseguir a sua dignidade e resgatar a sua moradia novamente. Nas suítes, cada família, como a da Juliana, recebe abrigo, mantém sua privacidade. É no quarto estreito, com os dois filhos pequenos, que ela guarda tudo o que tem. Fazer toda a vida dela para 25 metros quadrados, incluindo o banheiro. Então, todo o espaço tem que ser aproveitado. Aqui estão todas as roupas, aqui os utensílios. Desse lado de cá, ó, todo o material de cozinha. E até o banheiro aqui dentro, também é usado como dispensa. Sem perder a esperança de ter de volta uma casa inteira, só dela. É um sonho de qualquer ser humano ter a sua casa. Fora do quarto, todos os espaços do abrigo são coletivos. A lavanderia, a brinquedoteca, a cozinha. Logo cedo, encontramos uma outra Juliana preparando o café da manhã dos filhos. Bom, agora ainda está cedo, a Juliana está conseguindo fazer o leite das crianças. Mas, normalmente, esse espaço aqui da cozinha é super disputado. A partir das três da tarde, quando as pessoas já começam a voltar do trabalho, esses três pulgões ficam lotados, concorridos. Faz fila, né, Juliana? Faz, às vezes faz fila, às vezes você tem que esperar. E acaba oferecendo um cafezinho para um para o outro e começa a conversar aqui na cozinha. A cozinha é um lugar de muitos acontecimentos. Há três anos, Juliana está no abrigo. Sem conseguir pagar aluguel, ela e os filhos passaram a viver em ocupações. Foram parar até em lugares frequentados por usuários de drogas. Você não percebe que você perdeu totalmente a sua autonomia. Quando você percebe, é tarde demais. Por alguns meses, eles moraram numa barraca no centro de São Paulo. Ah, foi o frio e a fome. E o rapa, né, que passava todo dia, às sete horas da manhã. Aí tinha que sair todo mundo correndo. Tinha que sair todo mundo correndo, senão eles batiam, tomavam as nossas coisas. Os filhos nunca deixaram de frequentar a escola, mesmo sem endereço certo na hora de voltar para casa. Não falava nada. Mas eles te perguntavam, às vezes? Não. E por que você não falava? Caso que eu tinha problema, né? Hoje, ter um teto traz para ele o indispensável para qualquer um, nos dias de hoje, a segurança. Ah, eu posso deitar numa cama, posso assistir minha televisão. Mas o sonho do menino é igual ao de todos os outros que vivem aqui. Chegar e falar, essa casa é minha. E pode ser uma casa bem simples. Qualquer casa, sendo dela, até alugada tá bom. É importante ter um endereço? Pra mim é. Aí eu posso chegar lá nos meus amigos e falar, esse é meu endereço, vamos lá para jogar videogame, pipoca. E aí É bom. E aí E aí E aí